Olá, pessoal. Mais um vídeo de topologia geral. Dessa vez com uma lousa grafite, sugestão do Sr. Kavenag. Eu apliquei essa sugestão em um vídeo anterior de cálculo 1, gostei, então vou prosseguir escrevendo com essa lousa mais escura, mas se houver em caso de protestos eu volto para outra cor. Aliás, se preferir em alguma outra cor, entre em contato e a gente vai testando. O vídeo de hoje eu vou ser obrigatoriamente breve porque agora são 15 e 9. Daqui a pouco vai ter um seminário de conjuntos, então mais um vídeo. Então, hoje eu vou falar sobre fechados e se der tempo, se eu conseguir falar rápido disso. Eu vou abordar dois exemplos de espaços topológicos. A gente viu poucos, a gente só viu a reta até agora. Então, ok. Quando a gente define uma coisa com nome de aberto, é meio que imediato que, pelo menos quem usa esse nome, você fica tentado a ter uma definição dual, que seria o contrário do aberto. O problema é que a gente vai ver que abertos é uma piada muito clássica, folclórica. Subconjuntos de espaços topológicos, em geral, não são portas. Então, fechado, ele não é o contrário de aberto. Ele é o conceito dual de aberto. O contrário de ser aberto é não ser aberto. Então, dado um espaço topológico x, a gente diz que um subconjunto f contido em x é fechado. Se, quando você faz o complementar dele, é aberto, ok. Então, automaticamente, disso, você ganha que vazio e x, o subconjunto vazio e o próprio x enquanto subconjunto de si mesmo. Então, esses dois são fechados, certo? Daí, se f e g são fechados, então, a reunião de ambos também é. Então, f, união e g é fechado. A reunião desses dois aqui. E, finalmente, se f for uma família não vazia de fechados, f, então, a interseção dessa família é fechada, então, é um subconjunto fechado. Ou fechado, né, porque há interseção. Tá, vou colocar fechadix, sei lá. Eu não sei como funciona na linguagem neutra ainda. Fechade, enfim. Isso não está estabelecido. É um subconjunto fechado. Tá, ok. Então, é, observa, isso aqui sai por conta da, aquelas leis de De Morgan. Tá, por exemplo, por que que a f união de g é fechado? É porque o f, quando você faz o complementar dessa união, que isso aqui se escreve como x menos a, opa, que a se escreve como x menos f, interseção x menos g. E como f é fechado, isso aqui é aberto. Como g é fechado, isso aqui é aberto. E como são abertos numa topologia, interseção finita de abertos, interseção de dois abertos, é um aberto, portanto, pela definição do que é ser fechado e que ter o complementar aberto, essa união é um fechado, já que seu complementar se escreve como um aberto. Analogamente para a interseção, quando você faz o complementar da interseção dessa família de fechados, você consegue expressá-la como sendo uma reunião de abertos, que serão os complementares de cada um dos fechados da família. E, finalmente, o complementar do vazio é o x e o complementar do x é o vazio e ambos são abertos. temos aqui nossas propriedades elementares dos fechados. Nota que podemos definir, podemos definir uma topologia em x por meio dos fechados. claro que os fechados não serão os abertos do espaço, mas se a gente tiver uma família de subconjuntos de x satisfatais que o vazio e o x estão nessa família, sempre que quaisquer dois elementos da família, você tomar a reunião deles, eles ainda estiverem na família. Então, se for fechado por reuniões finitas e sempre que você pegar uma família não vazia, um subconjuntos não vazio dessa família, tomar a interseção, essa interseção ser um elemento da sua família, então, quando você define, quando você diz que a é aberto sem somente c x menos a está nessa família ou é fechado, então, os abertos correspondentes vão ser abertos de fato, no sentido de que eles constituem uma topologia para o seu espaço. Aqui, eu vou mudar o que eu tinha planejado ao princípio, mas para falar, então, desse exemplo aqui, que é um exemplo bem legal onde você definir uma topologia por meio dos fechados surge de maneira bastante natural, que é você pegar, então, seja R um anel comutativo com unidade, se por azar você não se lembra do que é um anel comutativo com unidade, pensa que é Z, tá? Vai ser interessante porque a gente quer fazer. Então, a gente não vai colocar uma topologia no anel comutativo, a gente vai colocar uma topologia no espectro, então, denote, vamos denotar o stack de R, o conjunto de todos os P's que estão contidos propriamente no seu, no anel em questão, task P é ideal primo. lembrando que isso aqui significa você dizer que para quaisquer A e B que você pega no anel, se ocorrer isso aqui, se AB pertence a P, então, A pertence a P ou B pertence a P. Novamente, para quem não tem background de álgebra distrata, se você está pensando aqui em Z, pensa que esse P aqui é o conjunto dos múltiplos de um certo número natural, ok? Então, você dizer que AB pertence a isso aqui é você dizer que AB é múltiplo de N. Então, se o número for múltiplo de N, a gente está querendo dizer que o P é primo, se isso aqui implicar que o A é múltiplo de N ou o B é múltiplo de N. Em outras palavras, a gente está dizendo que o número N é primo. Isso eu imagino que vocês lembrem, vocês se lembrem. Então, a terminologia de ideal primo concorda com a terminologia que a gente já usa nos inteiros. Certo? Então, se você não tem o background, pensa que esse espectro aqui é o conjunto de todos os primos de todos os primos positivos, vamos colocar assim, porque se pensar em primos a menos de sinal, tá bom? Dizer. Mas se você tem o background, pensa que são os ideais, são os ideais primos do anel comutativo com unidade de R que a gente fixou. Esse cara aqui vai ser o nosso espaço topológico, espectro. Certo? A gente vai definir o seguinte, para um ideal qualquer, a gente vai chamar de V de o conjunto de todos os ideais primos do anel tais que o ideal I que você fixou está contido no seu ideal primo. Beleza? Então, vejam que quando a gente faz V do ideal gerado por zero pelo ideal nulo, todo ideal todo ideal contém todo ideal primo contém o ideal nulo. Então, isso aqui é o próprio espectro. Por outro lado, quando você faz, quando você pega o ideal, o anel como ideal de si mesmo, não há ideal primo que contém um anel, porque todo ideal primo é próprio por definição, caso exista. É, a gente poderia estar pegando o anel zero, mas o espectro é vazio, não há graça. Então, pensando num anel diferente de zero, certo? Num anel onde zero é diferente de um, num anel onde isso acontece, você tem um ideal maximal, portanto, você tem um ideal primo. Então, nesse cenário, em qualquer cenário, na verdade, isso aqui você vai ter vazio. Agora, se a gente pega V I faz a união com um certo VJ para I e J ideais, isso aqui brincando com essas propriedades algébricas aqui, a gente vê que esse cara ele vai ser o V do produto desses ideais. Então, a gente pegou dois caras da forma V de um ideal, uniu e deu o V de um ideal. Finalmente, se a gente tiver uma família de ideais indexados num certo índice alfa e tomar interseção da alfa digamos pertencente a um certo I, então, não é difícil mostrar que isso é a mesma coisa que V da soma desses ideais. Lembrando que a soma em álgebra a gente costuma definir as somas ideais, esse somatório de alfa aqui é o menor ideal que contém a reunião de todos eles. Então, você mostra pegando um elementinho e fazendo é bem elementar isso, você mostra que a família dos V I para I ideal do anel tem essas três propriedades. Então, vejam que são as propriedades que a gente elencou quando estávamos descrevendo os fechados de um espaço topológico. Então, se a gente tiver agora portanto, ao definirmos ou melhor, ao considerarmos a família dos subconjuntos A contidos no espectro tais que quando você faz o espectro da família menos A, isso aqui é igual a V de para algum I ideal. obtemos uma topologia no espectro. Então, esses VIs vão ser os fechados dessa topologia. Topologia no espectro. Então, esses VIs vão ser os fechados onde os VIs vamos dizer assim são os fechados e os complementares desses caras são as coisas que a gente vai xingar de abertos, certo? Essa topologia aqui é a chamada topologia de zarisco. Eu adoro esse exemplo porque porque é um exemplo onde a definição onde você definir os abertos primeiro fazendo os fechados surge de maneira natural e não é um exemplo artificial no sentido de que é um exemplo que só serve para servir de exemplo. Muita gente usa, por exemplo, o Tiago Felipe usa topologia doidado inclusive nos vídeos dele de geometria algébrica que eu recomendo bastante. Aqui foi feito o Jabá. Aliás, eu poderia retribuir, ele fez algumas aulas em homenagem a mim, eu poderia dizer que essa aula por ter esse exemplo é uma homenagem a ele. Mas essa é uma topologia que surge naturalmente no contexto da geometria algébrica. e aí só para a gente vai voltar a falar de fechados e ainda vai voltar a falar dessa topologia aqui, mas só para ajudar a fixar um pouco o que a gente falou sobre bases e subbases no vídeo anterior, observa o seguinte, a gente já está com essa topologia aqui definida, topologia de zarisco. Então observa que se há no espectro aberto, então existe um certo ideal e do seu anel tal que quando você faz o espectro de R menos VI isso aqui te dá o próprio A. Mas essa é uma descrição meio constativa. Então vamos ver o que a gente pode tirar disso aqui. Então pela definição um ideal primo do anel pertence a esse A, já que ele é o complementar de um VI, C e somente C, ele não pertence a VI. Mas para ele não pertencer a VI, isso significa que o ideal I não está contido não está contido no ideal primo P. Bom, mas o que significa não ocorrer essa inclusão? Significa que existe algum Rzinho que pertence ao ideal I tal que esse sujeitinho asqueroso pertence ao I só que ele não pertence ao P. Isso se vocês pararem para pensar é você dizer que o ideal P pertence à união dessas coisas aqui DR com R pertencente a I onde DR ser o domínio de R seria o conjunto de todos os de todos os Q do espectro tais que o R não pertence ao Q mas isso aqui é escrito em função do R é a mesma coisa que eu escrever assim como o perdão esse DR é no fundo você fazer o espectro do anel menos o V do R que é um aberto então o que a gente fez aqui foi mostrar que um primo um ideal primo pertence ao A sem somente se ele pertence a essa união de abertos como já é um espaço topológico o que a gente está dizendo é que todo aberto do espectro com a topologia de Zariski é uma união de caras dessa forma portanto esse argumento diz para gente que essa família aqui B igual a D de R tal que R pertence a R é base da topologia de Zariski é base para a topologia de Zariski em Spec R só para dar uma fixada na ideia de base topologia aí agora eu falo de fecho de fechado é irresistível a gente falar também de de fecho e aproveitar é falar de interior também só para já matar esse logo então o fecho interior são dois conceitos importantes então dado um subconjunto a de espaço topológico x pode ser o caso de que ele não seja nem aberto nem fechado de novo porque subconjunto não são potas mais para frente eu vou dar exemplos disso não vou gastar tempo com isso agora mas a gente pode considerar apesar disso a gente pode dar um jeito de ajustar essas coisas pelo seguinte observa que x é fechado e contém a então o fato de x ser fechado com t a diz para a gente que essa família aqui esse f cujos elementos são todos os subconjuntos de x tais que são fechados e contém o a como subconjunto essa família é diferente de vazia então a gente pode a gente tem o direito de considerar isso aqui então isso aqui é um subconjunto fechado é um subconjunto de x pois interseção qualquer de fechados desde que seja de uma família não vazia é fechada então esse cara aqui é um subconjunto fechado de x e mais ainda ele a gente não precisa lembrar dessa caracterização aqui ele é o menor fechado que faz isso então deixa eu xingar isso aqui momentaneamente de g então note que se f contido em x é fechado é fechado tal que a está contido em f então esse g ele está contido em f porque bom porque esse f pertence a essa família f caligráfico e quando eu tomo interseção de todas elas bom a interseção dessa família está contida em cada um dos membros da família em particular nesse f só que eu xinguei essa interseção de g então é claro que g está contido em f então esse cara esse fechado tomado como interseção aqui ele é o menor fechado no sentido da inclusão que contém o a então é nesse sentido ele é único certo porque se você está numa ordem parcial e um certo subconjunto tem um menor elemento esse menor elemento ele é único por conta da antissimetrícia então por ele ser único a gente xinga como ele depende só do a para a gente definir a gente costuma xingar ele com alguma anotação especial em geral quando se está com pressa ou quando não há risco de confusão a gente escreve assim a com esse barra ou quando a gente está em contextos onde tem muitos espaços topológicos diferentes ou tem topologias diferentes a gente pode escrever assim também cl vem de closure de a e aí aqui a gente coloca x ou se for o caso a gente denota a topologia que está sendo considerada em x e assim vai certo então o o fecho isso aqui é o fecho topológico de a no sentido de que e a definição dele é ser o menor fechado que contém o subconjunto a tá bom analogamente se a gente considera mesmo a a gente considera a família w de todos os us contidos em x tais que u é aberto e u está contido em a isso aqui é uma família de abertos então a união dessa família é um aberto vamos distinguir isso aqui de h e como todo elemento dessa família está dentro do a isso aqui é um aberto que está dentro do a nota que aqui a gente não precisa se preocupar com a família ser não vazia porque a união não tem esse tipo de problema mas de qualquer forma ela é não vazia porque o vazio ele é um aberto de x que está contigo em a qualquer que seja mas então isso aqui te dá um aberto dentro do a e h que a gente chegou momentaneamente assim ele é o maior aberto de x contido em a pelo mesmo pelo motivo dual digamos assim de que o g que a gente definiu aqui era o menor fechado contendo a agora esse é o maior aberto contido então novamente como ele é maior em uma alta imparcial maior de um subconjunto em uma ordem parcial ele é único e aí ele também recebe uma nomenclatura especial dependendo em função do a então a gente costuma xingar esse h a gente em vez de escrever assim a gente escreve assim interior de a há quem escreva assim mas eu particularmente odeio essa notação então eu por sua conta e risco eu odeio ela com muita força por sua conta e risco aí aqui eventualmente se você quiser se for necessário expressar qual é o espaço você coloca o x aqui ou a topologia do x em questão a gente não é escravo da linguagem sim o contrário beleza então definimos interior e feixe só que essas são descrições um pouco digamos assim abstratas demais e aí pode ser interessante para para o espectador que gosta de ver o elemento ali aparecendo a gente pode reinterpretar a gente pode reexpressar feixe inferior dessas outras duas formas eu dei um corte então a gente pode expressar o feixe como sendo o conjunto de todos os pontos de x tais que a interseção do a com v é diferente de vazio para quais v's para todos os v's abertos para todos os subconjuntos vezes de x que são abertos que tem o x como elemento então empiricamente o que a gente está dizendo com isso o feixe se a gente pensar nos abertos de x que contém nos abertos do espaço x que contém o pontinho x a gente pode pensar no feixe de um subconjunto a como sendo a coleção de todos os pontos que interceptam qualquer vizinhancinha do ponto em questão perdão a gente pode interpretar o feixe do subconjunto como uma coleção de todos os pontos do espaço que estão arbitrariamente próximos do ar já que em certo sentido os abertos eles dão essa noção de aproximação então a gente pode pensar nisso sim spoiler depois a gente vai interpretar o feixe de um jeito que é a gente vai ver o feixe de um subconjunto como sendo a coleção de todos os pontos que são limites de uma generalização de sequência digamos assim de pontos do a ok para quem já viu espaços métricos é uma generalização do feixe quando você define ele via sequências convergentes tá e o interior do subconjunto a ele vai ser o conjunto de todos os pontos que admitem algum aberto que contém o ponto em questão e tais que esse aberto que contém o ponto está contido dentro do a ok não é difícil provar isso aqui usando a definição que a gente deu é um exercício para praticar a definição via inclusão de feixe e interior quem não quiser fazer tem no no pdf do material que eu estou escrevendo que o link vai estar na descrição do vídeo mas eu sugiro é um exercício que vale a pena ser feito uma vez na vida beleza e aí bom feixe interior tem algumas propriedades fundamentais que em certo sentido são são bastante fundamentais mesmo então só mencionar aqui propriedades então propriedades do feixe vou colocar assim elas elas são relativamente elementares mas estão fixados fixados a e b contidos em x x sempre no espaço topológico aqui o a ele é sempre um subconjunto do seu feixe depois se a gente faz o feixe do a depois toma o feixe do a isso dá o próprio feixe tá se a gente pega o subconjunto vazio e toma o feixe dele isso dá vazio e talvez o que as pessoas mais esquecem é que o feixe da união é a união do do feixe beleza bom a verificação dessas coisas é relativamente elementar mesmo com a definição que a gente deu via via relação de inclusão bom o feixe de a é o menor fechado que contém o a então é claro que ele contém o a o fecho do a fecho é o menor fechado que contém o a fecho só que o a fecho já é um fechado que contém o a fecho já que o a fecho é por definição um fechado então esse cara aqui é quem satisfaz o critério para ser o menor fechado que contém ele mesmo então em particular f é fechado c e somente c quando você toma o fecho dele é igual a ele mesmo tá por essa razão como o vazio é fechado o fecho do vazio é ele mesmo veio daqui esse aqui talvez seja mais legal porque vejamos por um lado a gente tem a contido em a união b e a união b por conta desse item aqui está contido no fecho da união então isso aqui esse a união b o fecho disso é um fechado que contém a então o a fecho por ser o menor fechado que contém o a deve estar contido nessa união então a gente ganha isso aqui analogamente b está contido em a união b que isso aqui é a mesma coisa igual aqui portanto o fecho o fecho de b está contido no fecho da reunião de a e b então como o fecho de a e o fecho de b ambos estão contidos nesse cara essas duas coisas resultam em nessa inclusão aqui tá bom agora a gente tem a gente tem que verificar a outra mas a outra é tão difícil quanto essa porque por um lado a gente tem a contido em a fecho a gente também tem b contido em b fecho e dessas duas coisas a gente conclui que a união entre a e b deve estar contida na união do fecho de a com o fecho de b só que união finita de fechados a fechada então isso é um fechado que contém essa união portanto como o fecho dessa união é o menor fechado a fazer isso nós somos obrigados a concluir pela minimalidade que o fecho de a união b está contido nesses dois caras então temos uma inclusão e a outra portanto pelo axioma da extensão esses dois rapazes são iguais ótimo aí bom essas são as propriedades do fecho se eu fosse uma pessoa paciente propriedades agora no interior a gente faria cada uma dessas aqui que eu vou a gente faria demonstração de cada uma dessas aqui fixados a e b contidos em x a gente ia verificar que o interior do a está sempre contido em a depois a gente ia verificar que o interior do interior de a é igual ao interior de a daí interior de x a gente ia verificar que isso é igual a x e finalmente a gente ia mostrar que o interior de uma interseção é igual à interseção dos interiores a gente pode fazer isso aqui no braço tudo bem pode fazer usando as propriedades a definição do interior como o maior fechado contido em a pode também fazer usando essa caracterização aqui só que eu acho um pouco mais prático a gente provar isso aqui colocar como proposição que para qualquer subconjunto a do seu espaço topológico x o interior do a é o complementar do fecho do complementar do a o complementar do fecho do complementar do a em algum momento o discord caiu espero que não tenha ficado sem áudio porque eu não estou querendo editar esse vídeo mas enfim então a demonstração disso para fazer isso a gente só precisa mostrar então aqui interior do a a gente só precisa mostrar que isso aqui definido dessa forma vai ser o maior aberto contido em a e aí pela definição do interior de a como o maior aberto contido em a eles vão ter que ser iguais nota que se a gente prova isso a gente vai ter vai ter como tirar essas afirmações das afirmações que a gente já provou para o para o fecho vou deixar para vocês pensarem no porquê mas é um jeito diferente talvez de fazer mas vejamos então primeira coisa o x menos x menos a isso aqui isso aqui é aberto pelo menos isso a gente tem porque o o fecho de qualquer coisa é fechado e o complementar de uma coisa fechada é aberto então aberto ele é então agora vamos ver que o a está contido que isso aqui está contido dentro do a então vamos ver que o esse negócio está contido no a como vemos bom a gente sabe que o x menos a o complementar do a está contido no seu fecho certo só que quando a gente passa o complementar o complemento ele é contra variante então se eu faço o complementar disso o complementar disso contém o complementar disso então x menos x menos a está contido no complementar do complementar de a só que o complementar do complementar de a é a então o que a gente queria decorre dessa inclusão aqui que vale pois o fecho do x menos a é o menor fechado que contém o x menos a isso aqui a gente já já se convenceu disso agora finalmente a gente tem que mostrar que se v contido em a é um aberto então o v está contido em x menos x menos a fecha se a gente mostrar isso teremos concluído que no sentido da inclusão essa desgracinha aqui é o maior aberto contido dentro do a certo aqui v aberto bom mas vejam se a gente faz deixa eu trocar a cor de novo se a gente se a gente tem essa inclusão então passando o complementar x menos a deve estar contido tem que estar contido em x menos v só que como x menos v é um aberto ou melhor perdão como v é um aberto x menos v é um fechado só que o menor fechado que contém o complemento do a é o fecho dele então essa inclusão dá pra gente que o fecho do complementar de a está contido no complementar de v agora a gente passa o complementar de novo que vai inverter essa inclusão então a gente vai ter x menos x menos v contido em x menos o fecho x menos a só que mais uma vez o complementar do complementar de alguém é alguém então v está contido no que a gente queria portanto segue que esse cara aqui de fato expressa dá uma definição alternativa para o que é o interior de um subconjunto e aí usando a gente pode usar essa definição mais as propriedades do fecho que a gente já tem pra concluir essas aqui essa 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 e essa saem tudo bem pra encerrar esse vídeo eu vou dar uma definição pra vocês dois exemplos então definição um subconjunto subconjunto de contido em x x espaço topológico ele é denso se quando a gente toma o fecho do subconjunto dá o espaço todo certo então em particular quando a gente olha a caracterização do fecho que a gente deu aqui aqui quando a gente olha essa caracterização decorre que d contido em x é denso c e somente c pra todo v contido em x aberto tal que v é diferente de vazio ocorrer v inter d diferente de vazio porque isso é você dizer explicitamente a prova disso você está simplesmente usando o fato de que você está usando a caracterização do d fecho como sendo o conjunto dos casas que fazem isso e usando a definição de denso pra dizer que o fecho é o próprio x então dois exemplos um é o exemplo clássico que quando você pega r com a topologia usual a reta e você pega q contido em r quando você toma o fecho de que isso dá a própria reta em outras palavras os racionais são densos isso é equivalente ao fato de a propriedade arquimediana da reta mas essencialmente dado qualquer intervalo aberto a b dentro dele você consegue encontrar um racional pronto você mostrou que dado qualquer aberto claro isso aqui é um aberto básico só que todo aberto tem um aberto básico dentro de um aberto básico tem um racional acabou outro exemplo e esse não é tão usual em spec z certo então pega o anel dos inteiros olha para o conjunto dos ideais primos e bota a topologia de zaris que descarta então quando a gente olha para o ideal nulo nulo o ideal nulo é um ponto do espectro sempre que você está em um domínio o ideal nulo ele é primo isso é equivalente a dizer que é um domínio e z é um domínio isso não significa que zero é primo contra elemento na definição usado da teoria dos números tá pessoal mas a álgebra expande os horizons então quando você pega esse ponto no espectro aí você olha o unitário dele certo aí a gente vai tomar o fecho desse cara nessa topologia aqui vai acontecer isso aqui o fecho desse ponto vai ser o espaço todo você tem um ponto cujo fecho deu espaço todo se você compara com o caso aqui dos racionais que a gente costuma usar para pensar que perto de qualquer número real dado qualquer número real você consegue pontos racionais arbitrariamente próximos você sempre consegue um ponto racional tão perto quanto você quiser o que isso aqui está falando é que na topologia de Zarese do espectro o zero está tão perto de qualquer outro ponto como você quiser é um ponto que está em todo lugar tá bom a demonstração desse aqui vou deixar como exercício mais um exercício mais geral que seria o seguinte em spec r quando você pega p pertencente ao espectro o fecho do conjunto que só tem esse ponto é precisamente o conjunto de todos os ideais primos que contém o ideal primo que você pegou tá pra provar isso basta você mostrar que v de p é o menor fechado que contém p e aí é só trabalhar com as definições algébricas não é complicado tá e aí em particular se você resolve esse exercício você conclui isso aqui porque o v do zero é o espectro que a gente já tinha visto bom quem quiser isso aqui está solucionado no pdf também cujo link novamente está na descrição e é isso pessoal vou tomar água que daqui a pouco vai ter seminário de conjuntos então falou tchau